Se quer dar um rola, eu vou te apresentar o melhor balido Balido, 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 balido Tu já sabe qual é O complexo da penha é o verdadeiro puteiro Vamos pra... Abraus, abraus Que, que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na regra Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei a cem Então vem qualquer vez, eu creio Cinta, 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 cinta Ai droga Cinta, 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 cinta Ai droga A famosa mete e vai, mete e vai, mete e vai Tu relaxa a buceta jogando, 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 jogando Relaxa a buceta jogando Vai vai Pereca Vai vai Pereca o que? Vai vai Pereca Vai vai Pereca o que? Até 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 Se quer dar um rola Eu vou te apresentar o melhor Vale do Vale do Vale do Cabral Tu já sabe qual é O complexo da pé é o verdadeiro puteiro Vamos pra Abraus Abraus Que que tá tudo bom Bigode infinito, cabelei na régua Ela olhou pra mim, olhei pra ela Eu falei assim Então vem qualquer vez eu criei Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga A famosa match vai, match vai, match vai, match vai Jogando 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho